Te esperei Por ficar ao léu, resfriei Você me agradou, me acertou Me miseravou, me aqueceu Me rasgou a roupa e valeu E jurou conversas de Deus Quem sabe a labuta que tá Sabe o trabalho que tá Pra talhar o pão e trazer Para caso sobreviver Encontrei na rua a questão Cem por cento a falta de chão Vou rezar pra nunca perder Essa estrutura que é você Aqueceu 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 Aga Jum, Aga Jum, Aga Jum, Aga Jum, Aga Jum Quem sabe a labuta que dá Sabe o trabalho que dá Batalhar o pão e trazer Para caso sobreviver Encontrei na rua a questão Cem por cento a falta de chão Vou rezar pra nunca perder Essa estrutura que é você Aga Jum, Aga Jum, Aga Jum, Aga Jum, Aga Jum Aga Jum, Aga Jum Aga Jum, Aga Jum Acasso, acasso Acasso, acasso